Essa decisão de, de facto, fazer eleições primárias abertas aos simpatizantes efetivamente rompe uma tradição partidocrática vigente em Portugal desde a democracia constitucional. Foi a primeira vez na história partidária em Portugal, desde que há partidos, que os partidos abriram a decisão da escolha de um líder a um universo que não fosse um universo restrito dos seus membros. E, portanto, isto, de facto, é algo absolutamente inovador. E, portanto, se há, de facto, uma marca política inovadora, esta é uma marca política inovadora. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, porque essa é a decisão da escolha de um líder, é uma reserva de soberania dos membros do Partido. E, portanto, é a decisão de abrir à sociedade, de chamar os cidadãos, os simpatizantes. Bom, mas aquilo era só preciso assinar uma declaração a dizer que se concordava lá com a declaração de princípios do Partido, etc. Portanto, não há nenhum vínculo para além disso. Estão...